Caso Amarildo, a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, manteve decisão que negou indenização à suposta mãe de criação e confirmou a dois irmãos. Por unanimidade, o colegiado manteve a corda do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que negou o pagamento de indenização à suposta mãe de criação do pedreiro Amarildo Dias de Souza, desaparecido em 2013 durante a ação de policiais militares na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. De acordo com o processo, a mulher apontada como mãe de criação e os irmãos de Amarildo ajuizaram a ação de reparação de danos materiais e morais contra o estado do Rio de Janeiro. Em primeira instância, foi reconhecido o direito de indenização por danos morais apenas aos irmãos, pois o processo não apresentou provas que demonstrassem vínculo afetivo entre Amarildo e a suposta mãe. Em apelação, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a sentença, o que motivou a interposição de dois recursos especiais ao STJ. Em um deles, a suposta mãe de criação alegou que o grau de parentesco foi comprovado no processo por meio de prova oral. No outro, o estado do Rio de Janeiro considerou que as indenizações para os irmãos da vítima foram calculadas de forma presumida e em valores exorbitantes. De acordo com o relator do caso, o ministro Francisco Falcão, o acordo do Tribunal Estadual é claro ao não reconhecer o parentesco entre Amarildo e a possível mãe de criação. E, neste caso, o reexame da matéria é vedado pela súmula 7 do STJ. Em relação ao recurso do ente estadual, o ministro avaliou que a corte de origem evidenciou o abalo psicológico vivido pelos irmãos de Amarildo, o que justifica a manutenção da decisão que fixou indenização em R$ 100 mil para cada irmão da vítima.